Vamos, então, a mais uma questão que foi solicitada. Os alunos pediram também a questão de número 42, que é uma questão que envolve uma função polinomial do terceiro grau. Este é o gráfico que nós temos da função polinomial. Repare que eu já deixei marcados os pontos A, B e C, e todos estão aqui na mesma linha, ou seja, têm a mesma ordenada. Se nós percebermos, o ponto B tem ordenada tanto, mas o x vale zero. Então, eu posso escrever aqui que o ponto B tem zero e y de B. Se nós jogarmos aqui na função polinomial o x valendo zero, então, f para x valendo zero, a gente vai encontrar o termo independente, que é um. Então, eu posso dizer que meu ponto B tem coordenadas zero e um. Então, este ponto aqui, nós podemos dizer que é o ponto um. Isso quer dizer que, já que o ponto A e o ponto C também têm a mesma ordenada, o ponto A vai ter xA e um. E o ponto C vai ter x de C, opa, errei aqui na hora de escrever. O ponto vai ter x de C e um também. Porque eles têm a mesma ordenada, que é vírgula. Ordenada um, ordenada um. Sendo assim, o que nós podemos fazer? Se o x de A é desconhecido e o x de C também é desconhecido, essa distância que ele está pedindo entre os pontos A e C, eu posso dizer, então, que a distância de A até C, já que está na mesma ordenada, aqui é o x de A, aqui é o x de C e a ordenada é 1, é simplesmente fazer o x de C menos o x de A. Seria esta relação que nós vamos usar para descobrir a distância do ponto A até o ponto C. Então, na verdade, o que precisamos descobrir são justamente a abcissa do ponto A e a abcissa do ponto C. Fazendo valer 1, f de x, que eu não sei o x, igual a 1, porque todos têm a mesma ordenada. Então, eu vou ter x³ menos x² menos 2x mais 1 igual a 1. O que nós chegamos a concluir aqui, então, quando nós fazemos isso daí? Simplificando aqui e aqui, nós concluímos que x³ menos x² menos 2x é igual a zero. Perceba que no primeiro membro eu posso fatorar, coloco o x em evidência, eu vou ter x². Aqui, cometi um erro, que não é 2, aqui é x³, ah, não, é menos x², está certo. O menos 2x está aqui. Então, quando eu coloco o x em evidência, vai ficar x² menos x menos 2, tudo igual a zero. Me desculpem aqui, eu não tinha percebido que é isso mesmo, tá? Eu estou fatorando o primeiro membro da minha igualdade. É que como eu cancelei o 1, eu fiquei meio achando que tinha pouco membro aqui. Bom, se o produto é igual a zero, eu posso dizer que x é igual a zero, e aí já achamos um valor. Esse x, com certeza, é o x do ponto B. Ou, x² menos x menos 2 é que vai ser zero. Quando você fizer isso aqui por delta e báscara ou por soma e produto, você vai achar x¹ e x², que são as raízes desta equação de segundo grau. E aí você vai encontrar, então, os valores 2 e menos 1. Se nós olharmos no nosso sistema cartesiano, x igual a zero é a abscissa do ponto B, menos 1 possivelmente seja este valor, e 2 possivelmente seja este valor. Então, eu vou dizer que aqui é o x do A e aqui é o x de C. Esse aqui, como eu já sei, é o x de B, que nós já temos aqui em cima escrito. Então, eu posso afirmar que a distância do ponto A até o ponto C vai ser x de C, 2, menos x de A, menos 1. Isso vai dar 2 mais 1, que vai resultar 3, e 3 é a alternativa C. Uma questão bastante simples envolvendo geometria analítica. E aí E aí E aí